Oi, oi meus amores! Eu sou a Lohana Oliveira e o vídeo de hoje é Tipos de Criança na Loja de Brinquedo. Vocês me pediram muito aqui embaixo nos comentários e eu atendi. Já deixa o seu gostei que é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo pra mim trazer mais aqui pro canal. Então, bora ver o vídeo! E o primeiro tipo de criança é a criança mexilona. Que não importa o que você faça, ela sempre vai mexer em tudo. Menino, cuidado! Você vai acabar quebrando isso, eu nem tenho dinheiro pra pagar. Filho, a mamãe tá falando que não, eu não tenho dinheiro pra pagar. Filho! Vamos dando! Isso aqui é tudo! Olha só, depois a mamãe vai vir aqui e comprar um brinquedo pra você, mas hoje não, tá bom? Criança, hoje não! Volta! Você tá vendo que isso aqui é caro? Tá vendo? Hoje não! Isso, vamos embora! Negativo! Um boneco desse que vai quebrar na primeira vez que você usar esse preço aqui? Não! Vamos! Vamos! Se você quiser eu compro um lanchinho do McDonald's pra você! O segundo tipo de criança é a criança pidona. E se você se identificar com algum tipo de criança que eu vou mostrar aqui, coloque aqui embaixo nos comentários. Oi! Hoje não, filho, o mamãe tá sem dinheiro, tá bom? Mas depois eu prometo pra você que a gente vem. Filho, olha aqui pra mamãe. Eu tô sem dinheiro hoje, tá bom? Filho, eu tô cheia de brinquedo. Hoje a gente só veio aqui passear no shopping. A gente não veio comprar nada, tá bom? Depois a gente volta aqui, pode ser? E uma vinha dessa aqui, mãe? Posso? Filho, depois a gente volta aqui. Outro dia a gente vem e você compra um monte de brinquedo, tá bom? Vamos! Olha, mãe! Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos! Esse aqui, mãe, olha só! O terceiro tipo de criança é a criança certinha. Mas tão certinha que chega até incomodar. Você conhece alguma criança assim? Filho, pode escolher um brinquedo? Mãe, pode mesmo? Você vai ficar sem dinheiro? Pode, filho, vou não. Não tenho certeza. Você pode? Vai, vai, vai! Ô, mamãe, eu e você falando que o papai tava sem dinheiro e não pensava de nada não. Que filha linda. E o quarto tipo de criança é a criança indecisa. Que você quer dar um brinquedo pra ela, mas ela nunca sabe o que escolher. E fica horas e horas e horas tentando escolher um brinquedo. E aí, filho, já decidiu o que você vai querer levar? Eu quero isso aqui. Então vamos lá pagar, vamos? Não, 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 mamãe, eu quero isso aqui. Esse, tá bom. Vamos levar esse aqui então, vamos lá pagar. Não, 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 esquece isso aqui, eu quero isso aqui. Vai ser esse então? Vamos. Vamos lá pagar esse aqui, vamos? Não, mãe, não, mãe, espera. Esse é melhor? Sim. Tá bom. Vamos pagar? Não, mamãe, eu quero isso aqui. Eu vou esperar um pouco e você decide qual você vai querer, tá bom? E aí, filho, escolheu? E aí, filho, escolheu? Vai ser esse mesmo? Vamos. Dá a mão pro mamãe. Ué, filho, você não escolheu essa privada? Eu sou o melhor, esse boneco é o melhor. Tá bom. Vamos. Leva o boneco. Eita, filho. Você quer mexer em tudo? Você nunca sabe escolher o brinquedo que você quer, né? Eu não posso te trazer aqui. Vai querer esse? Vamos agora. E o quinto tipo de criança é a criança pirracenta. Mas eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês aí que me assiste é pirracenta, né? Mãe, não dá um presente, eu quero isso aqui. Deixa eu ver o preço, filho. Não, 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 mamãe não tem dinheiro pra contar isso. Escolhe o mais baratinho. Por favor, mamãe. Filho, tem tantos brinquedos, escolhe mais um barato. Eu quero esse aqui. Olha esse aqui que legal, ó. Tem carinho. Tem carinho aqui. Filho, esse não dá. Mãe, eu quero. Eu quero. Que criança pirracenta. Mamãe, eu prometo que eu não vou fazer mal bagunça. Eu vou fazer mal ganhar, mas levo isso aqui. Filho, eu sei que você vai fazer tudo isso, mas vamos escolher outro bem mais legal, vem. Mãe, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.